Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 13 de junho de 2022. Hoje, se você não sabe, hoje é dia de São Agostinho, de São Agostinho, que era um santo europeu, né? Ele nasceu na Espanha, na cidade de Guadalupe e ele foi santificado, né? Porque ele conseguiu multiplicar as peles de um tamborim. Então, na véspera do carnaval os caras precisavam de pele para o tamborim, né? Para fazer o carnaval lá na cidade de Guadalupe. E aí não tinha pele, só tinha uma pele e tinha dois tamborim. E você, meu amigo que tá me ouvindo, você é sambista, assim como eu. Você é brasileiro e o samba tá no seu sangue, mesmo que você queira ser roqueiro. Não é? Você sabe o que é. Você ouve Metallica? Você ouve Megadeth? Bata o cano. Você bate o cano na caixa de fósforo. Porque você tenta ser americano, mas você é brasileiro e o samba tá na veia. E aí você sabe que o tamborim, o samba com um tamborim só, ele não soa, ele não entra. Fica o samba atravessado, né? Que chama. E aí o que aconteceu foi que o Santo Agostinho, ele... São Agostinho, né? Falei errado agora. Ele multiplicou o couro do tamborim como, na verdade, ele meio que deu uma trapaceada, né? Que o couro de tamborim, não sei se você sabe, ele vem parecendo massa de pastel. Sabe aquela massa de pastel que vem um plastiquinho separando? Então ela vem... É o couro de tamborim, você não sabe, né? Ele vem daquele jeito. Vem com um plastiquinho pra não grudar. E naquela época, a fábrica não tinha o controle de qualidade que tem hoje. Entendeu? Não tinha a... Não era automação como é hoje, né? Era tudo mais manufaturado, não. Era tudo mais artesanal. E aí o que aconteceu foi que na fábrica eles esqueceram de colocar o plástico. E aí, na verdade, eram duas. Já era... O tempo todo era dois couro de tamborim. Só que todo mundo achava que era um só, porque não desgrudava. E aí o Santo Agostinho, né? Ele salvou o carnaval de 1342 na cidade de Guadalupe, na Espanha, porque ele desenvolveu uma técnica milenar. Na verdade, não é milenar, né? Porque não faz mil anos que ele desenvolveu. É uma técnica centenária de desgrudar couro de tamborim, que ele pegou e soprou. Ele fez tipo um biquinho assim, ó. Enrolou e soprou. É quando ele soprou, entrou o ar entre os dois couro e desgrudou. E a galera que tava perto, não foi nem maldade dele, né? A galera que tava perto, ela não viu que tinha dois. E ela não entendeu o que ele tava fazendo. Achou que era tipo um número de mágica. Sabe quando o mágico manda a plateia, tipo, soprar na carta? Eles acharam que era isso, que ele soprou e aí de repente tinha dois couro. E aí o carnaval já tava quase sendo cancelado. Aí os caras já falaram, mano, marca o carnaval. Pode inserar a sapucaí, que ele já usava esses termos, né? Falou, pode inserar a sapucaí, que hoje vai ter samba. Graças a quem? Graças a Sam Agostinho, tá bom? Então fica aí esses cinco minutos de curiosidade pra vocês aí, de sabedoria, né? Sabedoria. Esse podcast aqui, ele é feito não só pra acabar com o seu tédio e te entreter, mas também pra acabar com a sua burrice e a sua ignorância. Então aqui você aprende enquanto se diverte, tá bom? É igual aquela... Caralho, tava passando aqui no rancho. Tem um bagulho aqui em Júlia, chama rancho, né? Eu já vim aí quando eu era solteiro, mano. Pouco antes de eu começar a namorar, eu lembro que eu vim aí e era na segunda-feira e os caras faziam tipo, era na época que eu vinha, né? Que era 2009, por aí 2008, custava tipo 20 reais, sei lá. Acho que na época era menos que isso, 10 conto, 15 conto, sei lá. E era comida à vontade, mano, segunda-feira. Aí, mas a bebida não, né? Aí nós vinha, era um puta tiro no pé, que nós falava, ah, vamos lá, segunda-feira. Mas eu era vida louca, vocês esqueceram disso, né? Eu era doidão. E aí a gente pegava e vinha, pra Júlia aí na época não tinha lei seca, graças a Deus. Polícia não parava nós. Aí nós veio, nós vinha e era, ah, sei lá, 20 conto, come de graça. Aí nós falava, ah, que top, vamos lá, que é comida de graça. Aí, você comendo de graça, você come bastante. Você come bastante, você bebe bastante e não fica bêbado. Então nós vinha e saía aí de madrugada, ia trabalhar na terça cozido. E aí, a comida era 20 conto, mas nós deixava 200 de bebida. Olha aqui, otários. Nós era muito otário, viu? Mas valeu a pena, gostei, gostava. Acho que era costela, hein? Nossa, lembrei. E aí, eu tô comentando porque eu acabei de passar lá em frente e tá lotado de carro numa segunda-feira, um dia depois do dia dos namorados, tá fazendo, sei lá, 10 graus em São Paulo, se for muito. E tá lotado. E o cara tá vendendo, mano. O que será que é? Eu acho, agora aqui, eu vou dar a minha opinião, né? Esse podcast aqui, eu vi o Green Room. Inclusive, eu queria fazer aqui, ó, uma pausa, pausa no conhecimento e no entretenimento pra pedir ajuda de vocês. Coloca uma música, uma trilha triste aí, Edição. Coloca uma música triste aí. E aí, essa música triste, né? É pra pedir ajuda pra vocês, pra gente conseguir fazer um projeto, sair do papel, que é o quê? É a legendação, legendamento, na verdade, legendância de uma série, né, de programas que chama The Green Room. O quarto verde, ou a sala verde, ou o cômodo verde, porque em Estados Unidos é room, pode ser sala, pode ser quarto se for bedroom, pode ser banheiro se for bathroom. Então, tudo é room lá. Eles são bem sem criatividade, né? Pra inventar a palavra. E aí, Green Room é uma série que é uns comediante trocando ideia no meio da plateia, assim. E é, mano, uns comediante fudido. Os caras fudidos, os caras tudo lota arena, uns caras do cinema, uns caras foda, assim. E eles vão conversando, e aí um cara falou assim, que acha que comediante tem que ter opinião? Então, aqui eu vou dar a minha opinião sobre a venda do rancho. Então, é um negócio que ele está dando certo, mas por que esse cara tá vendendo a sua galinha dos ovos de ouro? Porque eu falei pra vocês aí que eu contei uma história de pelo menos 13 anos atrás e já era lotado na segunda. Então, faz 13 anos que esse cara lota o bagulho na segunda-feira, vendendo costela barata e ganhando na bebida dos bêbado otário. Por que que ele preferiu vender? E eu vou te falar o porquê. Porque o imóvel é dele. Ele tá vendendo um imóvel. Por quê? Porque alguém, zoião, assim como eu, percebeu que ele tá cheio. E aí a pessoa vai comprar o imóvel dele. Aliás, minto, a pessoa vai comprar o ponto. Ele tá vendendo o ponto. Mas o imóvel é dele. Então, a pessoa vai comprar o ponto, vai continuar lotando a pessoa, mas vai pagar o aluguel. E o bagulho é grande. Então, é um aluguel fodido. Então, esse cara, ele vai ganhar dinheiro do aluguel e não vai mais ter trabalho nenhum. Não vai mais aguentar um bêbado. Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto. E eu acho que isso, especulação imobiliária, esse negócio de virar um negócio e você ter um imóvel, eu acho que isso tá acabando com o capitalismo. Eu acho que isso foi ideia implantada por um marxista comunista, tá bom? Esteticista, que implantou isso aí pra acabar com o capitalismo. Porque os negócios fecham agora. Os empreendedores, ah, mais de sete, não sei o que, aí gasta milhões de dinheiro, abre o negócio e depois fecha. Por quê? Porque não aguenta pagar o aluguel. Quem ganha mais é o aluguel. Mano, a padaria. Antigamente, quando nós era criança, tinha a padaria do seu Leôncio. Que era onde? Na casa do seu Leôncio. É óbvio. Faz sentido ser a padaria do seu Leôncio na casa do Francisco e o seu Leôncio pagar aluguel pro Francisco. Não faz sentido isso. Então, a pessoa, ah, eu vou, eu vou, vou dar um exemplo. Eu quero um mercado, vou abrir um mercado. O que a pessoa fazia? Comprava um terreno, construía um mercado e fazia o seu mercado. Aí, você sabia? Agora, essa aqui é a curiosidade de verdade mesmo. Você sabia que o Abílio Diniz, ele vendeu o pão de açúcar pro grupo Cassinon, é um grupo francês? E você sabia que o imóvel dos mercados, a grande maioria, tirando, tem um ali na Brigadeiro, que é da igreja, que é do lado. Igreja Católica, que tem, tinha o terreno já há muito tempo, né? E aí, eles construíram lá, mas ali é da igreja. Mas a maioria dos extra, o imóvel ainda é da família do Abílio Diniz. E ele fez a mesma coisa do cara do rancho. Ele vendeu pra não ter mais trabalho de ficar pago de mercado e ele ganha só aluguel. Imagina quanto é aluguel de um extra. O bagulho tem 25 mil metros quadrados. E aí, isso acabou com a economia, porque agora o cara abre o negócio sozinho, ele tem sócio, que é o dono da casa. Entendeu? Aí, com isso, as casas ficou caras, porque dá pra alugar, dá pra alugar pros outros, o comércio, tudo. Aí, aumentou o preço da casa. Aí, hoje em dia, a casa tá cara. O aluguel também tá caro. Aí, voltando no Seu Leôncio da padaria. Aí, o Seu Leôncio da padaria, ele vendia pão a 10 centavos. Aí, abriu o Daniel, o padaria do Daniel abriu lá na vila. Aí, tinha concorrência, 10 centavos. Aí, sabe o que a pessoa fazia? 8 centavos. 8 centavos um pão. Nunca devolveu 2 centavos de troco, mas também nunca vendeu só um pão, né? Era sempre 10. Naquela época, as famílias tinham 3 pessoas, era 10 pão. Era 3 filhos, 10 pão, que era 2 pra cada um. Eu tinha 2 anos de idade e já comia 2 pão, já. Aí, eu era com 1 real e várias vezes eu comia um pão só e o outro, 10 centavos, ficou na máquina de fliperama. Já era tradição. Ele botar a máquina ali, as crianças, tudo subnutrida, porque era pra comer 2 pão, comia um só e ainda tinha pachorra de chegar em casa com um pão só e falar pra mãe assim, ai mãe, tava fresquinho, não aguentei esperar, comi no caminho. Mentiroso, mentiroso, safado essas crianças era. E aí, acontecia aí, uma época foi 8 centavos. Aí, minha mãe mandava 1 real, mas ela queria troco. Não dava pra me jogar 3 fichas. Vocês pensaram isso, né? Mas ela sabia que era 8 centavos. Aí, ela me dava 1 real, mas eu precisava levar o troco de volta. Aí, eu comia, de qualquer jeito, eu comia um pão só e jogava uma ficha no fliperama. Era ruim? Era ruim quando você tava ganhando, hein? Porque você não podia brigar com você. Aí, você tinha que jogar rápido. Aí, teve um dia, mano, eu lembro desse dia até hoje. Foi um dos melhores dias da minha vida e um dos maiores tombo da minha vida. Ali, eu aprendi que você tem que curtir a parte boa, porque dura pouco. O que aconteceu? Fui lá no Seu Leôncio comprar 10 pães como de costume. Fui lá e falei, Seu Leôncio, me vê 9 pães e uma ficha do Street Fighter. Eu tinha até que me go fighter, mas eu gostava mais do Street Fighter. Aí, eu fui lá, peguei uma ficha do Street Fighter e escolhi o Ken. Eu gostava mais do Ryu, mas naquele dia, eu falei, hoje eu vou inovar. Vou jogar com o Ken. Aí, eu peguei o Ken e comecei a jogar. E eu jogava rápido, porque geralmente eu perdia rápido, né? Não era muito bom. E aí, sempre entrava alguém e me tirava. Aí, teve um dia que eu falei, hoje eu não vou perder. E aí, chegava os outros filhos das outras pessoas e pedia 9 pães e uma ficha e começaram a entrar. E eu ganhando. E eu ganhando. E eu falei, meu Deus, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu já ganhei umas 8 pessoas aqui, ó. 8 crianças deixou de comer pão pra ser humilhado pelo Ken aqui, ó. Que era assim, não sei se você lembra, mas pra quem é jovem, você jogava fliperão e você colocava uma ficha e aí você jogava no player 1. Aí, vinha alguém e te desafiava. E ele jogava no player 2. E se ele ganhasse, ele continuava jogando contra a máquina, se ninguém entrasse. Ou então, até alguém colocar uma ficha e desafiar ele. Então, tinha desafio. Era praticamente um duelo. Eu cresci no Faroeste. E aí, eu peguei, né? Fui lá. Mano, ganhando, ganhando, ganhando. Aí, chegou, porra, chegou o Giovanni, que era o melhor de todos. Nossa, arrombado esse Giovanni. Ele era bom, mano. E aí, ele chegou e eu, pá, ganhei do Giovanni. Falei, nossa, o Giovanni quase mandou tirar outro pão, outro pão dele, devolver pro seu Leôncio e falar, me dá mais uma ficha. Mas ele pegou e foi embora. E eu, pá, o Jonathan veio, pá, ganhei, pá. Mano, dali a pouco, eu só ouvi o clima ficando meio esquisito. Sabe? Sabe quando você sente que vai acontecer alguma coisa? Sabe? Tipo, o sensor aranha. Foi isso. Ativou. E aí, no que eu olhei pra trás, não deu tempo de olhar pra trás, na verdade. Porque eu tava ainda... Mano, o Ken, o Ken tava arregaçado. O Ken tava cansado já. O Ken tava cansado. Já tinha batido em oito pessoas. Já tinha quebrado três Chevette, que tinha essa fase do bônus, que se espancava um carro, né? Ele tinha quebrado já a Chevette e Elba. Ele tinha, mano, ele tinha estragado a Volkswagen já. Tava... Eu tava brilhando aquele dia. E aí, do nada, do nada, eu senti uma mão gelada na minha orelha. E era minha mãe. E ela não bateu, ela puxou. Mas ela... Você já... Você lembra? Eu lembro disso. Que nesse dia, aí minha mãe puxou tanto minha orelha. Alguém já puxou tanto essa orelha que fez um barulho que parece que tá rasgando? Eu lembro desse dia. Ela puxou e eu ouvi, porque como tá perto, né? A orelha. Fez um barulho, tipo um estralo, assim, ó. Falei, pronto, ela vai arrancar minha orelha. E ela foi me levando com a orelha, eu gritando. E ela me arrastou, segurando minha orelha até em casa. Eu cheguei em casa. Por quê? Porque já era quase meio-dia. E ela esperando o pão lá em casa, né? Pessoal com fome. Meu pai indo trabalhar sem tomar café, porque eu tava jogando. E aí, esse foi o meu castigo. E foi a vida, né? A vida ensinando. A minha mãe foi o céu de ícaro na minha vida, nesse dia. E aí, ela me ensinou, naquele dia, que você tem que pegar a ficha, levar o pão em casa, depois voltar no mercado e aí sim jogar. Aí, depois disso, eu comecei a fazer isso. E aí, minha vida mudou. Hoje, eu mudei o mindset. Tô querendo alugar uma padaria. Tá bom? Então, essa aí foi a reflexão de hoje. Mas, não acabou ainda. Esse assunto, ele surgiu do nada, como sempre. Mas, eu queria falar de outro assunto polêmico. Assunto polêmico. Bota na tela aí, Gotini. Bota aí o exclusivo que dá trabalho. Saudoso Heitor Aranha falava isso. E aí, o que eu queria dizer pra vocês? O Thiago Ferreira, meu amigo Thiago Ferreira, inclusive eu fiz uma piada. Eu tô doido pra fazer um show do No Corre só pra testar uma piada. E isso é ruim, porque eu tô com a expectativa tão alta que eu acho que a piada vai ser ruim. Mas, enfim, não é isso que eu queria falar. O Thiago Ferreira, ele tem um podcast comigo, né? Comigo, o André Otávio. Ah, não terminei o Green Room, hein? Quase que eu deixei escapar. Então, a série Green Room, os comediantes falando, é uma série muito louca. E aí, o meu amigo André Otávio, ele tá fazendo uma vaquinha no site vaquinhacomk.com. E aí, mas procura comédia com legenda ou o André Otávio no Instagram e manda um direct perguntando como é que você faz pra contribuir. Porque ele... Mano, é quase 48 horas de material legendado, de primeira qualidade, que ele tá lá pra postar, mas ele precisa de dinheiro pra sobreviver, né? Porque ele é vagabundo, chama, né? Ele não trabalha, então ele precisa de dinheiro. Na verdade, ele trabalha, né? Porque deu muito trabalho fazer isso. Mas ele não tem um salário pra fazer as coisas. Então, ele tá pedindo ajuda da galera que gosta de comédia e que quer assistir o Green Room. Ele já postou um episódio, você pode ir lá assistir primeiro, ver se você vai gostar. Não, primeiro você doa, depois você vai assistir. Vai que você não gosta. E aí, você ajuda lá. Vaquinha.com.br, comédia com legenda, não sei. Procura comédia com legenda e pergunta como você chega na Vaquinha, que vale a pena. Tá muito legal, eu tô louco pra ver os outros episódios. Já fiz minha contribuição, eu doei lá, acho que 30 reais, porque é o que eu tinha no meu coração naquele dia, né? Eu tô sem dinheiro, né? Que eu virei chefe agora, aí tô meio apertado. Então, mas se você puder, doa 5, 10, enfim, doa o que o seu coração mandar, que vai valer a pena. Não vai bater essa meta aí, André. Pior que eu tenho 12 ou 20. 9 já doou. O décimo é o André. E 2 é duro? Então, não sei se vai... Mas se você gosta de comédia, procura aí que vale a pena. Tá bom? Mas eu queria falar, na verdade, era do Tiago Ferreira, que eu tô voltando agora, né? Da gravação do NoCorre. E aí o Tiago, ele teve a brilhante ideia de encerrar o podcast contando que um véio chamado Bico Doce morreu. O véio do Bico Doce morreu e ele contou. E aí eu perguntei do que que ele morreu, né? Porque a pagarela do podcast não fica curiosa. Porque é isso que eu queria falar. Que eu tenho uma raiva quando as pessoas postam no Facebook que a pessoa morreu e não coloca o motivo. Que aí você vai lá no comentário pra ver. E aí a pessoa nem fala que morreu. As pessoas só falam assim, é... É muito da hora quando isso acontece. Vocês já repararam? É... Quando já passou... Já vivenciaram esse deleite da vida moderna? Pequenas alegrias da vida adulta, como diria a música do Anicida? Vocês você vêem uma pessoa dando parabéns pra um véio no Facebook e aí as pessoas não lêem o texto? Porque tá um textão e tá falando parabéns porque a avó dele fez aniversário. E aí eu... Toda vez que eu vejo um textão, uma foto de véio, eu vou no comentário e eu torço muito pra esse véio não ter morrido. Mas eu torço muito. Porque quando morreu, eu vou no comentário pra tentar saber porque que morreu. Mas bem que é véio, o motivo é ser véio, né? Não tem motivo. Mas quando é novo, eu vou no comentário pra saber o que aconteceu, né? Mas quando é véio, eu vou torcendo, eu leio pra ver se não morreu. E aí se eu... Nossa, se eu vejo que não morreu, aí eu já vou no comentário já. Ah, é muito gostoso, mano. Você vai no comentário e tá as pessoas falando meus sentimentos. E o cara falando, ela não morreu não, ela só fez aniversário. É muito bom. E aí a pessoa vai embaixo. Tá a resposta do cara lá. E aí a pessoa vai embaixo e coloca meus sentimentos. Nossa senhora. E quanto mais véio, mais meus sentimentos tem. E aí o véio, o neto só tá parabenizando a dona Josefa pelo aniversário dela. E aí tem 25 comentários falando meus sentimentos, meus pêsames. Eu acho... Acabei de lembrar. Faz tempo que eu não vejo isso. Inclusive no Instagram não acontece tanto. No Facebook dava mais isso. Inclusive a gente precisa resgatar isso aí. Eu acho que eu vou pegar um véio qualquer e vou falar que é meu vô e vou postar dando parabéns. Só pra alguém. Vou cavar. Eu vou cavar essa falta aí. Porque vale a pena. É muito gostoso. É muito gostoso. E aí, mas o que eu queria falar não era nem isso. Era justamente do novo. Que às vezes tá lá um post e tá falando lá. E às vezes a pessoa não fala que morreu. Não fala assim. Ah, não sei quem morreu. Às vezes fala, ah, não sei quem vai deixar a saudade. Aí você fala, mas o que foi? Ele mudou pra... Tá falando em intercâmbio? Mudou pra Massachusetts? 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 Não sei. Aí você vai no comentário pra ver se tem a causa da morte. Eu acho que a pessoa tinha que já postar que morreu e já dar os dados já. Entendeu? Você vai lá no comentário. Você não tá ligando de verdade pra dor da pessoa. Essa que é a verdade. Porque se a pessoa é próxima a sua, aí você pode até tá. Mas normalmente não é uma pessoa próxima. Às vezes é uma pessoa que você adiciona e nem sabe. Então você não tá realmente ligando pra dor. Você tá curioso. Ainda mais quando é jovem. Aí tá lá, os bagulho lá. Aí você vai lá no coisa pra ver, né? E aí eu acho maravilhoso. Porque assim, eu sou curioso. Mas eu não sou cara de pau. Porque sempre tem um cara de pau que ele é... Mano, esse cara não tem um pingo de caráter. Esse cara aí, ele não tem caráter. Porque ele vai no comentário, a pessoa tá lá triste. Ah, um puta testão, não sei o que. Bababá. Não, vai deixar saudade. Bababá. Tá claro que morreu. Aí, você vai no comentário pra saber o que aconteceu. Sempre tem um cara sem caráter que coloca o que aconteceu. Porque você também quer saber. Mas você tem decência. Entendeu? Você, quando você ia repetir a merenda na escola, você tirava o boné. Por quê? É decente, né? Só que a decência, ela fazia isso. Ela quer repetir a merenda, não vai lá duas vezes com o boné. Você vai com o boné, depois vai sem o boné, depois vira o boné pra trás. Mas a tia da merenda já sabe o seu nome, já. Porque esse é o gordo, né? Come 12 merendas por dia. A tia da merenda, na verdade, ela tá se divertindo. Tá vendo? Vamos ver agora como é que vai vir o Tiago. Como que o Tiago Ferreira vai vir agora. Então, acontece, né? Mas, é... Essa pessoa, ela não tem. E eu gosto dessa pessoa. Mas ela não tem vergonha na cara. Porque essa pessoa, ela não escondeu do mundo que ela tá curiosa. Todos os outros que foram ver, eles até comentam lá meus sentimentos, não sei o quê. Mas eles foram no comentário pra descobrir o que aconteceu. E aí tem um guerreiro. Pra você ver, né? Essa pessoa, ela não tem decência. Ela não tem caráter de esconder. Mas, o herói, às vezes, é o vilão. Você entendeu? Porque ele, ele se sacrificou em nome do bem maior. Em nome da comunidade, né? Eu diria. Então, ele foi o Messias. Que ele foi lá e desbravou, né? O deserto ali, ó. Abriu o mar vermelho. Da ignorância, da curiosidade das pessoas. E, 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 e abriu pra todo mundo o motivo do falecimento. Então, é, eu tô chegando em casa e aí fica essa reflexão, né? Essa reflexão aí. É, pão doce. Pode passar manteiga? Não sei. Se tiver açúcar em cima, aí ficou mais polêmico ainda, né? Porque se for só o pão de banha, tranquilo. Mas pão doce com açúcar em cima, você passa manteiga com sal? Não sei. Fica pra você refletir, tá bom? Até a próxima e tchau.